O que está esperando? O bicho não se livre, não nasce preso Pego na armadilha, nunca sai ileso O bicho não tem dono, é da natureza Olha que coisa linda, que beleza! Bicho lindo é livre, bicho livre é lindo Ser livre é o bicho vivo desse jeito Manter o bicho preso é falta de respeito Estamos todos juntos no mesmo espaço Agora é bicho solto, um abraço!